Eu lá na Câmara faço um papel de defesa da classe contábil perante os órgãos públicos, né? E a Câmara tem essa referência de uma entidade forte que valoriza a sua profissão. É o respeito que passa a ter quando tem um representante lá dentro da própria categoria. Então, tanto faz, nas idas e vindas das duas entidades, das duas instituições, tem-se o respeito mútuo. Nós estamos em nome do CRC Paraná, na pessoa do presidente Everson, representando aqui o Estado do Paraná, prestigiando a posse do Leandro, desejando a ele todo o sucesso, colocando o CRC à disposição dos cinco fós, da diretoria do Leandro, que eles tenham todo o sucesso do mundo. Nós estamos sempre à disposição. A classe contábil paranaense merece pessoas como o Leandro, trabalhadoras, engajadas. Estamos aqui hoje prestigiando a posse dessa nova diretoria do Cincofós, prestigiando o presidente Leandro e representando também o Conselho Regional de Contabilidade, na pessoa do delegado de Foz do Iguaçu. Então, é com muita satisfação que nós estamos aqui, né, prestigiando a posse do presidente Leandro, que foi reeleito para mais um mandato de três anos, e não por acaso. Ele foi reeleito pelo belo trabalho que ele e toda a sua diretoria tem desempenhado ao longo desses três anos. Em parceria com a Federação dos Contabilistas do Estado do Paraná, e em parceria com todos os outros sindicatos do Estado do Paraná, os sindicatos co-irmãos. Muito bom esse evento. A FICOPAR está sempre disposta a ajudar os nossos sindicatos filiados. O Cincofós é um deles. Temos uma parceria muito grande com respeito à representatividade da cidade, da classe contábil. E o Cincofós está com gente. É um desafio muito grande, né? A gente fica muito feliz em, mais uma vez, ser reconduzido. Ou seja, essa é a prova de que o nosso trabalho foi bem feito, com o apoio da minha diretoria, que trabalha muito. Então, a gente se sente muito feliz em ser reembolsado e tornar, novamente, o desafio de se manter o bom trabalho hoje. Porque a gente reconduzir, nós pegamos o sindicato, eu assumi o sindicato, na verdade, em um período de pós-pandemia, um período muito difícil, na qual a gente conseguiu reerguer, a gente conseguiu reestruturar as bases do sindicato. E fico muito feliz de poder, novamente, dar continuidade nisso. Então, é uma responsabilidade muito grande, mas que a gente se sente feliz e capacitado para se manter o nosso trabalho em representação à classe contábil de Foz do Iguaçu. Tivemos que prestigiar esse novo mandato do nosso amigo, o Leozinho, né? Conhecido como Leozinho, na classe contábil. Tivemos aqui prestigiar, para nós é um grande orgulho estar fazendo parte desse momento. Tivemos aqui desejar um sucesso nessa nova empreitada que ele, junto à sua diretoria, vai enfrentar nesses próximos três anos, né? Então, gostaria, nesse momento, de desejar muito sucesso a ele e toda a sua diretoria e deixar aqui, de prontidão, toda a equipe do Sincovel, o Sindicato de Cascavel, que está às ordens do nosso amigo Leozinho, toda a Foz do Iguaçu, para o que ele precisar. É, eu não podia deixar de vir aqui, mangiar o nosso querido Leandro, uma pessoa de destaque, não só na contabilidade do estado do Paraná, mas aqui, principalmente, em Foz do Iguaçu. E o que Campo Mourão tem feito para os contabilistas? A gente trabalha sempre defendendo a classe contábil, principalmente nas exigências com relações aos órgãos públicos, né? A Receita Federal sempre impondo bastante exigência com relação à declaração, e a gente trabalha analisando e estudando toda a legislação e promovendo curso para capacitação, para que nós possamos cumprir as exigências e, em caso, pedir alguma alteração para facilitar essas exigências. Eu acho muito importante os contabilistas darem apoio um para o outro. Então, eu não me di esforços para estar aqui prestigiando a posse do Leandro, com certeza. Leandro é uma pessoa muito querida para nós, muito querida para o Sescap. Nosso presidente Michel Lopes me deu a incumbência de vir aqui representá-lo nessa maravilhosa posse aí e que essa diretoria seja promissora. Hoje, então, estamos aqui em Foz do Iguaçu, prestigiando a posse do companheiro Leandro, né? Do Cinco Foz. Ficamos muito felizes aí com a posse e prestigiando realmente porque é um rapaz jovem, carismático e que tem uma visão muito boa aí com o Cinco Foz. Eu fico feliz de poder participar e dar continuidade de um trabalho tão bacana e estar representando toda a nossa classe contábil e fortalecendo as mulheres com papéis nessa área, nesse meio de liderança. É um grande prazer estar em Foz do Iguaçu, prestigiando o nosso amigo Leandro, né? Que está no segundo mandato, assim como a gente também na cidade de Ponta Grossa, estamos no segundo mandato. E esperamos que a diretoria dele, juntamente com ele, faça um excelente trabalho como fizer no primeiro mandato e cada vez enalteça mais a nossa classe aqui junto à região de Foz do Iguaçu. Todos os sindicatos têm que fazer uma união, a gente tem que unir a força para que todas possamos crescer. As entidades, elas fazem todas parte dos contadores, em especial a Câmara da Mulher e o CFC. O CRC, CFC, a gente vai fazer uma união, são cinco estados que têm representante em todo o Brasil. Das cinco, o Paraná tem uma representante. E é isso que nós fazemos, trazer mulheres para dentro das nossas entidades. E é a primeira vez que Foz do Iguaçu tem uma representante a nível federal? É, a primeira vez. Uma das nossas missões, né? Além de apoiar e estar agindo também dentro da diretoria e dentro da entidade. E você, Marcelo, qual o seu papel? Bom, o diretor administrativo, ele tem algumas funções relacionadas à parte interna da entidade, né? Mas, de uma forma geral, nosso objetivo, enquanto demais diretores e diretoria, é prestar apoio ao Leandro Ricardino, que é o nosso presidente, em representar os interesses dos contabilistas aqui de Foz do Iguaçu e região. É um grande amigo nosso, ele já está no segundo mandato, eu também estou no segundo mandato. Então, é um grande amigo, ele foi nos prestigiar o ano passado na minha posse, e nós tivemos a honra de vir aqui novamente. Eu estive aqui na posse dele, no primeiro mandato, e estamos aqui novamente, prestigiando esse grande amigo, que tem feito um grande trabalho aqui em Foz do Iguaçu, em prol dos contadores. Estamos aqui, gostamos muito dessa participação, e a gente está aqui para integrar mais a nossa base também, de Guarapuava, junto com o 5 Foz, né? E a gente precisa muito fortalecer esse nosso vínculo dos contabilistas na região do Paraná, sabe? Isso é muito importante para nós. E aí E aí E aí